Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula coreografia Bossa Faça. Hoje vamos ensinar o sucesso... Como é que é o nome dessa canção? Colinho do Roceiro. Colinho do Roceiro. Essa coreografia da nossa instrutora querida Dessinha. É isso mesmo, parabéns. Ficou linda, maravilhosa. Estamos trazendo uma coreografia dos instrutores do dançar aí. Galera fica doida. Pessoal, pira. Pira nos caipiras. Opa! E hoje vai estar aqui comigo, vai estar Vanessa Freitas, Carol Nascimento, que é a Carol Dançar. E eu sou o Daniel Saboy. Agora vamos ao tutorial. Vai pisar aqui galera, olha só. Quando falar direita é sua direita. Quando falar esquerda é sua esquerda. Pisou. Tchum. Pisou. Tchum. Vamos para frente fazendo aquele movimento de arrocha. Não sei exatamente onde que vem isso. Dois, três, quatro. E chuta direita, chuta esquerda. Agora vamos voltar. Enrola, enrola. E aqui passa essa mão no rostinho, que é o mato. Aqui a gente vai cortar, olha. Corta. Joga, joga. Corta. Joga, joga. Dinheiro. Desce a mãozinha. Dinheiro. Desce a mãozinha. Daqui, olha. Vamos girar. O seguinte. Quando a mão direita jogar, a perna direita vai bater no chão também, olha. Um, e dois, e três, e quatro. Comigo. É, toma. Toma. Vap. Vap. Beleza? Ok? Refrão. Joga o joelho. Eita, parou aqui a luz, hein? Hehehe. Vamos aqui de novo. Vamos para o refrão. Jogou aqui o joelho direito, ó. Pei. Pino. Aqui a gente faz um piseirinho para frente, piseirinho para trás. E aqui, olha, vai, passa a mão, passa a mão, estica aí, pei. Aqui, desculpe. É o colinho. Aqui. Aí do outro lado vamos fazer igual, ó. A perna esquerda, a mão direita, ó. Pum. E pinô. Pei. Pei. Passa a mão. Passa a mão. Colinho. Opa, desculpa. É e colinho. Não é isso? É isso aí. Perfeito. Mais uma vez. Sete, oito. Passa no calinho do roceiro. Passa no calinho do roceiro. Aí balança, balança e troca o lado. Entendeu? É só isso, galera. Muito obrigado. Defensos especiais aqui na gravação. Obrigado por ter assistido. E não esquece de seguir a gente nas outras redes. Não esquece de seguir o Dançar. Você quer se tornar um instrutor? Vai em dançar.com.br e se inscreve lá. Beleza? E essas roupas lindas? Dançamento aí. Exclusividade. Exclusivo. Vai em loja dançar.com.br. Valeu? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.